R.I. e Meghan têm até maio retirar os pertences de Furgmore Cátis. O rei decidiu retirar a residência que R.I. e Meghan têm no Reino Unido, a Ordem de Despejo. Conhecida agora, foi dada ao casal em 24 de janeiro horas antes da publicação do livro Na Sombra. E chega três anos depois dos duques deixarem a Inglaterra, Furgmore Cátis, em Windsor. Foi o presente de casamento de Isabel I. para os duques, em 2018. Uma mansão com cinco quartos e extensos jardins. Cuja renovação custou mais de 2 milhões de euros, e que fica ao lado de Adelaide Cátis, a residência atual de William I. Cátis. A casa onde os duques viveram os primeiros tempos de casados e depois com a Archie. Foi agora oferecida ao príncipe André. Carlos III pensa que esta pode ser a solução ideal para o irmão. Depois do anúncio de que vai perder o subsídio designado por Isabel I, por isso. Não conseguirá manter os custos da propriedade onde vive atualmente. R.I. e Meghan terão assim de retirar todos os seus pertences até ao final de maio, o mês da coroação. O casal foi convidado para estar presente, mas ainda não confirmou se aceitou o convite ou não. Caso queiram assistir à cerimónia, que calha no dia do quarto aniversário de Archie. O rei já informou que a família pode ficar na sua antiga casa. Depois disso, Carlos III decidiu se der-lhes um dos quartos no Palácio de Buckingham. Para quando desejarem visitar o Reino Unido. Algo que não deverá acontecer com frequência. Recentemente, R.I. deu mais uma entrevista, desta vez, ao especialista em traumas. Gabor Maté, para promover o livro na sombra. Quem quis assistir à conversa. Ao vivo, em streaming, pagou 19 euros e teve direito a uma cópia da obra. Na entrevista. O príncipe assumiu que sempre se sentiu diferente da restante família, dizendo que amei. A princesa Diana, também sentia o mesmo e lamentou ter crescido num ambiente destruído. Sobre Meghan, o príncipe afirmou, as pessoas dizem que a minha mulher me salvou. Eu estava preso naquele mundo, ela é de um mundo diferente e ajudou-me a sair dele. É um ser humano excepcional e sou muito grato ao espaço que me dá. Então, o príncipe afirmou aqui.